Olá, pessoal! O meu nome é Cristina Lurico e hoje eu vou ensinar esta bolsa aqui pra vocês. Este ponto, tem gente que fala que é o ponto escama e tem gente que fala que é o ponto crocodilo. Eu chamo ele de ponto crocodilo. A medida da bolsa, ele é 32 cm por 25 cm de altura. Aproveita que vocês estão aqui no meu canal, se inscreva, toque o sininho, compartilhe, dê um joinha lá pra mim. Muito obrigada e vamos à aula! Para esta bolsa, nós vamos utilizar três novelo do Amigurumi Max na cor 4092 e uma agulha de crochê número 4. Vamos fazer o círculo mágico. Vamos puxar o fio aqui. Um ponto baixo, duas correntinhas para subir. Eu tenho um ponto alto. E agora, nós vamos fazer mais 11 pontos altos aqui dentro. Teremos, no total, 12 pontos altos. Aqui, eu tenho 12 pontos altos. Vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Vou puxar este fio aqui atrás, pro meu lhe encolher. Este fio, vocês vão pegar uma agulha de tapeçaria e esconder ele aqui por trás, indo e voltando. Porque se cortar, vai desmanchar. Agora, eu vou no próximo ponto alto com um ponto baixo. Duas correntinhas para subir, eu tenho um ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Vou para o meu próximo ponto alto com um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo lugar. Em cada ponto alto, nós vamos fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Nós teremos, nesta carreira, 24 pontos altos. Aqui, eu tenho 24 pontos altos. Vou no meu primeiro ponto alto e vou encerrar com um ponto baixíssimo. Vou para o meu próximo ponto alto com um ponto baixo. Duas correntinhas para subir, eu tenho um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Vou no meu próximo ponto alto com um ponto alto sozinho. Vou no meu próximo ponto alto, vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Nesta carreira, nós vamos fazer dois pontos altos juntos, um ponto alto sozinho. Dois pontos altos juntos, um ponto alto sozinho. Nós teremos aqui 36 pontos altos. Aqui, eu tenho 36 pontos altos. Encerrei a carreira com um ponto baixíssimo. Vou para o meu próximo ponto alto com um ponto baixo. Duas correntinhas para subir, eu tenho um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo lugar. Vou fazer um ponto alto no ponto alto seguinte. Um ponto alto no ponto alto seguinte. E agora, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Nesta carreira, nós vamos fazer dois pontos altos juntos e dois pontos altos sozinho. Nós teremos aqui 48 pontos altos. Aqui, eu tenho 48 pontos altos. Encerrei com um ponto baixíssimo. Vou para o meu próximo ponto alto com um ponto baixo. Duas correntinhas para subir, eu tenho um ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer um ponto alto sozinho. Outro ponto alto sozinho. E outro ponto alto sozinho. E agora, dois pontos altos no mesmo lugar. Um, dois. Olha, vocês estão vendo que esses dois pontos altos juntos, ele não altera. O que altera são esses pontos altos sozinho. Aqui, nesta carreira, eu fiz um ponto alto sozinho. Nesta, eu fiz dois pontos altos sozinho. E agora, estou fazendo três pontos altos sozinho. Tá? Então, essa carreira, nós vamos fazer dois pontos altos juntos, três pontos altos sozinho. Dois pontos altos juntos e três pontos altos sozinho. Nós teremos aqui, nesta carreira, sessenta pontos altos. Encerrei com um ponto baixíssimo. Vou para o meu próximo ponto alto com um ponto baixo. Duas correntinhas, eu tenho um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Aqui embaixo, eu fiz três pontos altos sozinho. Nesta carreira, nós vamos fazer quatro pontos altos sozinho. Dois, três, quatro. E agora, dois pontos altos no mesmo lugar. E agora, vou com quatro pontos altos sozinho. Um, dois, três, quatro. E agora, dois pontos altos no mesmo lugar. Então, nesta carreira, nós faremos dois pontos altos juntos, quatro pontos altos sozinho. Uma, duas, três, quatro. Dois pontos altos juntos e quatro pontos altos sozinho. Nós teremos aqui, nesta carreira, setenta e dois pontos altos. Aqui, eu tenho setenta e dois pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar nesta argolinha aqui, detrás do ponto alto. Então, eu vou aqui, no meu ponto alto, vou encerrar ele com um ponto baixíssimo. Como eu vou trabalhar na argolinha detrás do ponto alto, eu vou entrar aqui, olha. Onde eu saí o fio nesta argolinha. Eu entro, entro aqui dentro, vou puxar o fio aqui. E agora, puxo este fio aqui pra dentro. Então, aqui, eu fiquei na argolinha detrás. Uma correntinha, um ponto baixo no próximo ponto alto. Nesta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto alto, pegando na argolinha detrás. Nós teremos aqui, setenta e dois pontos baixos. Aqui, no final da carreira, vou encerrar ele com um ponto baixíssimo. Vou puxar o fio aqui. Aqui, vou entrar aqui e aqui. E vou puxar o fio. Pronto. Aqui, nós temos setenta e dois pontos baixos. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Eu tenho um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Uma, duas correntinhas. Vou pular um, dois pontos baixos. No terceiro ponto baixo, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos baixos. No terceiro ponto baixo, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Olha aqui como é que ele ficou. Aqui, nós já estamos subindo a bolsa, tá? Começamos a subir a bolsa a partir daqui, ó. A partir do ponto baixo, é onde não teve mais aumento. Aqui, eu fiz duas correntinhas. Vou encerrar ele com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui dentro, no meio dos dois pontos altos. Vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas para subir, eu tenho um ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Uma, duas correntinhas. Vou entrar no meio dos dois pontos altos. E vou fazer dois pontos altos. Nós vamos fazer a mesma coisa que a carreira de baixo, tá? Duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar. Um, dois. Nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Olha como é que ficou a nossa carreira. Aqui, encerrei com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui neste ponto alto. E vou fazer um ponto baixo. Neste ponto alto aqui, nós vamos fazer cinco pontos altos. Vou subir duas correntinhas, eu tenho um ponto alto. E vou fazer mais quatro. Uma. Duas. Três. Quatro pontos altos. Aqui, então, eu fiquei com cinco pontos altos. Olha, neste vezinho, na mesma direção, eu vou fazer um ponto baixo aqui. Então, eu vou aqui. E vou fazer um ponto baixo. Pronto. Agora, eu vou voltar aqui, olha, neste ponto alto aqui. Nós não fizemos esses dois pontos altos juntos? Eu trabalhei neste ponto alto, agora eu volto neste ponto alto aqui, ó. Neste aqui do lado. Então, eu viro e trabalho neste ponto alto. Aqui, eu vou fazer cinco pontos altos. Duas. Um, dois, três, três, quatro, cinco pontos altos. Olha aqui. Olha aqui como ele ficou. Agora, eu vou aqui, olha, neste meu próximo ponto alto aqui. No meio, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, nestes dois pontos altos aqui, eu vou fazer este mesmo ponto alto aqui. Eu entro aqui e vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou aqui, nesta mesma direção, aqui no meio, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, eu volto aqui neste ponto alto e eu vou fazer cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu viro, eu trabalhei, então, este ponto alto. No próximo, aqui, eu vou fazer um ponto baixo bem no meio. Olha. E agora, eu viro e vou trabalhar aqui neste ponto alto. Então, eu vou fazer aqui cinco pontos altos, um ponto baixo aqui. E volto com cinco pontos altos deste lado. E no próximo, é onde eu vou fazer um ponto baixo aqui no meio. E venho nesse e faço meus cinco pontos altos. Então, vamos lá. Dou uma laçada, entro aqui, olha. Então, vou vir aqui e vou fazer cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou aqui, né, na mesma direção, aqui embaixo, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, eu volto para este ponto e eu faço cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu viro ele, vou aqui por trás, no meio dos dois pontos altos, eu faço um ponto baixo. Eu viro agora ele de frente pra mim e vou trabalhar nesses dois pontos altos. Olha, então, como ele está ficando, olha. Tá? Olha aqui como é que ficou a nossa carreira. E aqui, nós vamos encerrar ela. Terminei aqui meus cinco pontos altos. Eu vou virar aqui pra fazer um ponto baixo. Aqui no meio desses dois pontos altos, um ponto baixo. E agora, nesta parte aqui, aqui no meu primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto. Olha aqui, então, eu prendi esta outra parte aqui. Agora, eu vou entrar aqui, olha, no meu ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, eu tenho um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Uma, duas correntinhas, vou entrar aqui no meio, vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Uma, duas correntinhas. Vou pegar aqui no meu ponto baixo e vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Uma, duas correntinhas. Vou entrar aqui no meio dos cinco pontos altos. E vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos em cima do ponto baixo. Olha, como ele vai ficar esta carreira. Na verdade, nós estamos repetindo esta nossa primeira carreira de pontos altos. Olha aqui como é que ficou a nossa carreira. E agora, vamos fazer mais uma carreira igual. Vou entrar aqui dentro. Aqui, encerrei com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui um ponto baixo. Duas correntinhas, eu tenho um ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Uma, duas correntinhas, vou aqui no meio e vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Uma, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar. Olha. Olha aqui, então, como é que ficou a nossa segunda carreira igual. E aqui, encerrei com um ponto baixíssimo. Vamos fazer os mesmos pontos. Vamos entrar aqui neste ponto alto. Vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas e aqui vamos fazer mais quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro. Vou, então, aqui nesta direção do ponto alto, olha aqui. No meio, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, eu volto pra cá com cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco pontos altos. Vou aqui no meu próximo ponto alto aqui no meio, vou fazer um ponto baixo. E agora, eu volto nestes dois pontos altos aqui. E vou entrar com cinco pontos altos. Então, agora, nós vamos repetir estes pontos aqui da carreira de baixo. Olha, então, como é que ele vai ficar. Olha, ele vai ficar bem aqui no meio desses dois aqui, olha. Tá? Nós vamos fazer seis carreiras com estes pontos aqui, intercalando com duas carreiras com estes dois pontos altos. Aqui, nós fizemos duas, vamos fazer mais quatro carreiras. Olha aqui, então, como é que ele ficou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. E aqui, a nossa última carreira, eu repeti mais uma carreira com estes dois pontos altos. Aqui, encerrei a carreira com um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixo em cima do ponto alto. Vou fazer aqui, dois pontos baixos. E agora, um ponto baixo em cada ponto alto. E nas duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos baixos. Cheguei aqui no final da carreira, vou encerrar com um ponto baixíssimo. Vou puxar o fio aqui dentro. Vou entrar aqui e aqui. E vou puxar o fio. Uma correntinha. Nesta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto baixo. Olha. Cheguei aqui no final da carreira. Vou encerrar com um ponto baixíssimo. Vou puxar o fio aqui dentro. Vou entrar aqui, aqui. E vamos puxar o fio. Uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar. Nós vamos fazer seis pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, nós vamos fazer a nossa alça. Uma correntinha. Eu viro e vou com um ponto baixo em cada ponto baixo. Nós vamos fazer aqui, seis pontos baixos. Quatro, cinco, seis. Uma correntinha e seis pontos baixos. Olha como é que ficou a nossa alça. Aqui, eu fiz cinquenta carreiras de pontos baixos. Agora, nós vamos pular, olha. Aqui, eu comecei a alça. Nós vamos pular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui, no próximo, nesses dois pontos altos, nessa direção, nós vamos ter seis pontos baixos. E é onde nós vamos, aqui, unir essas duas partes. E depois, aqui, eu também tenho dez pontos altos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aqui, foi onde eu comecei. Agora, eu vou unir essas duas partes. Então, aqui, aqui. E aqui. E agora, eu viro. E vou fazer assim. Agora, vou aqui, olha, onde tá o meu marcador. Volto aqui no meu primeiro ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou tirar o marcador daqui. Vou no meu segundo ponto baixo com o outro ponto baixo daqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no meu próximo ponto baixo com o de trás. Faço um ponto baixíssimo. Aqui, nós vamos fazer seis pontos baixíssimo. E aqui, vamos tirar o nosso marcador. Aqui. Pegando as duas argolinhas. Pronto. E aqui, vamos fazer o nosso ponto baixíssimo. Olha, então, aqui, como é que ficou a nossa emenda. E aqui, vamos cortar o fio. Agora, nós vamos fazer uma tira para fechar a bolsa. Vou puxar o fio. Vou fazer uma, duas correntinhas. Volto na minha primeira correntinha e faço um ponto baixo. Entro aqui nesta e nesta argolinha e faço um ponto baixo. Entro nesta e nesta argolinha e faço um ponto baixo. Nesta e nesta, um ponto baixo. Nós vamos fazer oitenta pontos baixos. Aqui, eu tenho oitenta pontos baixos. Olha. Agora, nós vamos fazer o nosso regulador. Vamos fazer aqui doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Aqui, eu tenho doze correntinhas. Vou encerrar com um ponto baixíssimo na minha primeira correntinha. Uma correntinha, um ponto baixo na próxima correntinha. Vamos fazer um ponto baixo em cada correntinha. Nós teremos aqui doze pontos baixos. Aqui, encerrei a carreira com um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixo em cada ponto baixo. Nós vamos fazer esta carreira e mais duas carreiras de pontos baixos. Nós teremos quatro carreiras. Olha, aqui eu fiz quatro carreiras. Vou cortar o fio aqui, mais ou menos, grande, pra gente poder costurar ele aqui no meio. Vou puxar o fio. Com uma agulha de tapeçaria, nós vamos fazer o acabamento. Vamos entrar aqui. Aqui, vamos puxar o fio. Vou entrar aqui. Aonde eu saí o fio. Pronto. E aqui, nós fizemos o acabamento. Vou entrar aqui dentro e vou dar um nozinho pra não desmanchar o nosso ponto. Olha. E agora, eu vou centralizar ele aqui no meio. E vou fazer um pontinho. Prendendo as duas partes. E agora, eu vou costurar a parte da frente com a parte de trás. Olha. E agora, nós vamos esconder este fio aqui por dentro, tá? Nós vamos ter a separação aqui de duas aberturas. Nós vamos encontrar o meio da bolsa. Olha. Daqui da alça até aqui, nós vamos ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze buraquinhos. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó, o meio da bolsa. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, sobraram cinco buraquinhos deste lado e cinco deste outro lado. Agora, eu vou pegar a tira e vou entrar aqui, ó. No meio destes dois pontos altos. Olha. Aqui no meio. Eu vou passar em todos estes pontos aqui. Esses pontos altos, esses dois pontos altos aqui no meio. E vamos até o final da carreira. Passando essa tira. Agora, com uma agulha de tapeçaria, eu vou pegar aqui o nosso regulador. Vou entrar aqui dentro e vou puxar o fio. Este fiozinho aqui, nós vamos esconder ele aqui por trás, entre os pontos. Vou puxar ele. Aqui, vocês podem cortar ele. E dar um nozinho. Pronto. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com este fio. Olha como é que ficou a nossa bolsa de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até uma próxima! Um beijo e até uma próxima!